Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Coniverso Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o BBB. Essa tiragem é pedido pessoal. Me pediram para fazer essa tiragem sobre a provável, possível, expulsão do Davi. Depois do Sincerão de ontem, estão perguntando será que o Davi vai ser expulso? Teve aí uma briga ali com o Bin Laden, né? Depois do Sincerão. Uma briga muito complicada com o Bin Laden. Então o pessoal está preocupado, será que o Davi vai ser expulso? Talvez os dois sejam expulsos. Será que teve agressão ali? A pergunta é essa. O Davi vai ser expulso? Vai ter expulsão? Vamos ver aqui no Baralho Cigano o que as cartas mostram para o Davi com essa situação. Vamos fazer aqui a tiragem para o Davi, tá? Vamos colocar aqui as energias para o Davi no Baralho Cigano. Depois a gente vê no tarô. Bem completa aqui a tiragem para a gente ver se o Davi pode ser expulso. Vamos ver aqui as energias para o Davi. O Davi pode ser expulso. BBB 24. Depois o Sincerão, o Davi pode ser expulso. BBB 24. Houve agressão. O Davi pode ser expulso? Vamos ver aqui no Baralho Cigano. O Davi pode ser expulso. O Davi vai ser expulso do BBB. Vamos ver aqui no Baralho Cigano. Depois a gente vê no tarô. Vamos lá. Olha, a carta do Chicote que já traz uma questão aí difícil, né? De brigas. Olha, a carta da montanha. A carta do rato. A carta dos lírios. A carta da criança. Saíram duas cartas até. Olha, a carta dos peixes. A carta do navio. A carta da torre. E a carta do cão. Olha só, pessoal. Começa com questões difíceis aqui. Até porque já está presente ainda essa questão muito forte da briga do Davi. E a carta do Chicote fala sobre brigas. A carta das montanhas fala sobre um distanciamento. Sobre algo que pode estar distante. Tem desgaste aí, pessoal. A carta do rato. Então, está bem complicado aqui na primeira linha, tá? Em relação ao Davi. Energeticamente falando aqui, está bem complicado a primeira linha para o Davi. Na segunda linha traz uma questão de melhora aqui, tá? Talvez está sendo analisado aí. Está sendo observado algumas imagens. Está sendo decidido. Porque na segunda linha, que é a linha central aqui, que fala sobre o que está acontecendo agora, o presente, né? Analisado, tá? Tem situações aqui, sim, de renovação. Tem questões de amadurecimento, né? Talvez até em uma decisão que foi pensada na hora. Talvez tenha tido uma mudança aí lá na direção do BBB. E a carta dos peixes é uma carta próspera. É uma carta que traz prosperidade e traz questões positivas. Então, talvez, em primeiro momento, tenha uma decisão aí favorável para o Davi. Só que na segunda, na terceira linha, tem a carta do navio que traz uma mudança, né, pessoal? A carta do navio fala sobre mudança. E a carta da torre é uma queda. Uma queda é algo não vindo da maneira esperada. Então, tudo, né? Vindo de forma inesperada. Até essa questão da expulsão. A questão dessa briga, né? O que aconteceu ali neste momento. Então, tem essa questão muito forte aqui, tá? Voltando lá na primeira linha, a carta do chicote, como eu falei. Mostra a situação de brigas, entendimento, né? Aí teve aí um afastamento. Uma questão de que as coisas podem ter saído do controle, vamos dizer assim, tá? E aí trouxe aquele distanciamento de uma realidade. Que talvez seria positiva lá para o Davi, nesse sincerão, né? A carta do rato é esse desgaste. Então, tá muito forte aqui na primeira linha. Só que como eu falei, algumas questões estão sendo observadas aí. Está sendo discutido essa provável expulsão. Então, tem muitos altos e baixos aqui. É como se algumas pessoas quisessem, né? Não somente as pessoas da direção do BBB. Algumas pessoas querendo e outras pessoas analisando melhor e sendo contra essa expulsão, tá? Então, está muito aquela questão. Não, provavelmente, né? Teria sim a possibilidade de expulsão. Porque houve ali, né? Um certo contato. Mas tem algumas pessoas que estão achando o contrário. Então, a linha do centro aqui é uma linha muito favorável para que o Davi não seja expulso. Somente na última linha, que tem a carta da torre. E a carta do navio, que fala sobre uma mudança aí. E essa mudança, ela vem com uma queda. Só que tem a carta do cão, né? Acreditando até o último momento, né? Eu vejo muito forte aqui, muita indecisão. A gente vai ver aqui no tarô, tá? Eu vejo muita indecisão aqui. Em algum momento, pode ter sido definida a expulsão. Em algum momento, eles podem ter deixado as coisas. Ou, em outro momento, com a carta do cão, fala aquela questão de acreditar, né? De que o Davi não merece ser expulso. Então, finalizando com a carta do cão. Diante de toda essa questão, é uma tiragem positiva para o Davi aqui, né? Com a carta do cão finalizando mesmo. Com a carta da torre. A gente vai ver aqui no tarô, tá, pessoal? Vamos definir aqui no tarô. Vamos ver aqui no tarô se o Davi vai ser expulso. Me dá três cartas aqui. O Davi vai ser expulso do BBB 24, depois da briga no Sincerão de segunda-feira. Sincerão de segunda-feira, dia 25. O Davi vai ser expulso. Vai ser decidido a expulsão do Davi. Me mostra aqui três cartas no tarô. Vai ter expulsão neste BBB para o Davi. Vamos lá. Aqui no tarô, três cartas no tarô para o Davi. Olha, a carta da justiça. A carta da torre, mais uma vez, pessoal. E a carta da estrela. Bom, pessoal, no tarô mostra exatamente como mostrou aqui no Baralho Cigano, né? Por questões justas, né? A questão justa aqui, que talvez sendo analisado de várias formas, sempre tem aquela indecisão muito forte aqui, em algum momento, querer a expulsão dele, né? Talvez tenha visto ali alguma imagem que pode trazer essa questão. Mas finalizo com a carta da estrela. A carta da estrela é uma carta positiva. É uma carta que traz conquista, realização, né? Então, talvez aí, com a carta da estrela, o Davi siga o caminho dele, né? No BBB. Então, a carta da estrela é uma carta positiva. Diante de uma carta difícil, que é a carta da torre. Que também saiu aqui no Baralho Cigano, né? A carta da torre é uma queda. É uma questão de a pessoa não esperar algo. E as coisas vêm de última hora. Só que é uma carta que não finaliza aqui, né? Depois vem a carta do cão. E aqui também a carta da torre, ela não finaliza aqui. Depois vem a carta da estrela, que traz uma conquista, uma realização. E, principalmente, a carta da justiça. Pessoal, o que eu vejo aqui que está sendo muito bem analisado, tá? A decisão será tomada de forma muito justa, porque a carta da justiça, o que já me mostra aqui, tem energias complicadas aqui, sim, né? Com a carta do chicote, brigas, distanciamento, o rato que fala sobre desgaste, porque realmente houve essa questão, houve essa briga aí, né? Ainda está muito na questão energética aí, né? Presente. Estão aí analisando muito forte. Aí vem a carta no central, que mostra o momento, né? Análise, sendo analisado, sendo cuidadosamente percebido alguns detalhes ali. E por vários momentos, tem sim essa questão de que o Davi possa ser expulso. Mas, no final, pessoal, com a carta do cão aqui e com a carta da estrela aqui, eu vejo que o Davi não vai ser expulso deste BBB, pessoal. Então, respondendo a pergunta aqui, o Davi vai ser expulso? A resposta é não, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.